Salve, salve galera, canal Merak Nativa e vamos começar mais um motovlog no canal moleque Olha isso aqui rapaziada, se liga na fumacinha, vixe que bagunho sinistro mano Você tá louco galera, mas é o seguinte ó, se eu ficar parado um minutinho com ela aqui, dois minutinhos no máximo Essa fumaça vai tudo embora, então assim, quando tá andando, ela tem essa fumaça, parou, ela vai embora muito rápido tá E lembrando que é um produto no começo aqui, talvez seja por isso que ela tá fazendo isso né Mas passar a visão pra vocês, assusta um pouco, não assusta Olha a bateria da moto cara, por isso que eu comprei aquela bateria de 7 amperes pra tá colocando aqui na CB Tá vendo, essa bateria aqui cara, já deu o que tinha que dar, eu tenho que trocar ela né Mas como vocês viram aí, principalmente quem me acompanha lá no Instagram O entregador jogou a bateria por cima do muro, foi onde que ela amassou e zoou tudo né Então, haja paciência Galera, é o seguinte, o motovlog de hoje, será que realmente dá melhor desempenho essa manta térmica aqui? Vamos acelerar a CB300 ali pra nós ver, beleza? Quero lembrar vocês aqui que o top speed da CB300 de escapamento original foi 160 tá Ela inclusive andou mais pro escapamento de RS, que é o escapamento de competição Então, só que agora a gente vai fazer o teste cara, com essa manta térmica Porque em todo lugar, ela diz que melhora, né, desempenho e outras coisas Porque ela não deixa aquecer muito o motor e tal Enfim, melhora até a vida útil aí do motor e daquele jeito Pra quem não viu o vídeo, vou deixar aí no card pra vocês verem, fazendo a apresentação dela E aí, será que realmente melhora ou não melhora? A gente vai descobrir agora, cara Vamos acelerar a CB300 aí A moto que eu tanto gosto, velho A moto mais chave que tem Presentona Isso é louco, representa, velho Representa demais, 300 Pega essa visão, galera Se tiver muito vento aí, rapaziada, foi mal, hein? Hora de gravar aqui, não tem como, né, cara? Vai vir vento mesmo, então Se tiver muito vento vindo aí, sinto muito Finalzinho de tarde, top aqui na cidade de Londrina Manda um salve aí da cidade que você é Galera, eu já comecei o vídeo daqui, ó Desse lugar, desse posto Porque vocês sabem, né, tipo Vindo de lá pra cá, não tem muito onde fazer top speed No caso, a gente acelera ali, mas a gente não consegue esticar bem a moto Então eu já parei aqui E vim aqui porque a gente já pega essa descida aqui, ó É uma descida com uma reta, sei lá A gente já consegue acelerar ela bacana, né? Então vamos ver aí, cara Será que a gente melhora ou não melhora? Então muito importante você deixar o seu like, tranquilo? Vamos lá, hein, galera Hora da verdade, hein Já tá de quentinha Agora só marcha Será que a gente chega no 160? Vamos ver, hein Galera, 158 Infelizmente a gente não vai conseguir saber se melhora ou não melhora não Então, na minha opinião, tá a mesma coisa, beleza? Daqui pra lá não tem como acelerar mais Só daqui pra lá porque tem bastante curva Daqui pra lá começa o mental trânsito também Mas foi zoom, foi um 58, né? Vamos ser sinceros, assim Ela ajuda em umas coisas, ajuda O principal aí é não deixar Cara, ó, da hora que eu tô passando aqui, galera Que você vê de CB300 que tá passando aqui Ó, passou uma preta Passou uma branca Passou duas douradas E passou uma Repsol Da hora, né? CB300 capital Ah, CB300 Londrina é capital da CB300, velho Isso é louco Top demais Então pra ela ter batido 158 ali Se fosse pra melhorar um pouco Ela já tinha subido ali na hora Teria, pô, eu ia conseguir perceber Porque aquele último top speed deu 160 A minha opinião aqui Em relação à velocidade Não muda nada, tá? Não muda nada, sinceramente Mas em relação ao resto aí, cara Eu acho que é uma boa escolha sim, galera Apesar dessa fumaça chata Que fica Fica vindo aí do escapamento, cara O negócio Agora tá de boa ali, né? Um negocinho chato, né, cara? Mas como a Mantenova aí Daqui uns tempos ela vai E para Viagem de CB300, hein? Tá chegando a hora, hein, galera? Ou melhor Já, já tem umas viagens top aí de CB300 Pelo menos uns Tirar um dia ou outro Pra gente acelerar ela Fazendo uma viagem, né? Pegando a estrada De boinha Só trocando uma ideia Paisagem E do mais, galera A gente vai fazendo os testes As alterações E na CB300 Ó, outra CB300 roxa Que passou ali Eu falo pra vocês, cara Tem muita CB300 aqui, meu Muito da hora, velho Engraçado que é difícil Alguém aqui dessa cidade Que me acompanha, galera Já vi uma rapaziada aí Satisfação Mas, assim, é É um ou outro só, tá ligado? Tem o tanto CB300 que tem aqui, velho CB300 com essas modificações aqui Tá muito chato, cara Eu acho que o próximo Próximo motovlog com ela aí, galera É só nas Vixe É só nas Voltando ao escapamento de RS Pra gente dar aquele rolêzinho top Da hora, né? Cara, toda vez que a gente passa Perto desse caminhão aí, ó Ó o braço pinicando já, galera O que voa de grão Olha, entrou até dentro do capacete agora, velho O que voa, tipo, poeira De areia De... Eu não sei se é areia Se é grão Enfim, cara Isso aqui na estrada, cara Não dá pra vacilar, galera Tem que usar uma Uma blusa, alguma coisa É que aqui eu tô fazendo um teste, né? Mas eu acho que das próximas vezes, cara Eu já vou vim com blusa já Porque, olha Isso é louco, velho O negócio é o outro Tá tudo do lado O caminhão vai passar o outro também já, ó Ó o motoco eu vim lá atrás Não é? Tem que tomar cuidado com isso aqui, cara Ó O tamanho da clatera Isso é louco E aí, rapaziada O que vocês acham? Você acha que vale a pena Colocar essa manta aqui? Qual a opinião de vocês? Cara É É uma parada que Sei lá Fica esteticamente Fica bonito na moto ali Mas eu acho que esse negócio de Melhora a performance do veículo, né? Tal Mas em relação ao desempenho Pra dar melhora de top speed Não sei o que Não melhora não, né? Ah, Bruno O que você fez, então? Cara Meu canal é pra isso É pra fazer vídeo Ô louco, mano Olha o cara, velho De nada, velho De onde saiu esse cara, mano? Galera O cara tava beijando Um negócio aqui, ó Eu só vi ele em cima aqui, mano Caralho, velho Você tá louco, mano Os motocas aqui é louco, né? Vamos ser sincero Esse cara correria também, né? Às vezes eu tô panguando aqui Falando aqui O maluco tá com pressa Lá metendo massa na motinha dele E eu panguando aqui Mas foi arriscado, velho Falar pra vocês Eu nem vi o cara no retrovisor ali Eu só vi aqui Mesmo na hora que eu Pum Quase deu uma trancada No cara ali Que tem um acidente Ele tá engarupado, né? Péssimo o que aconteceu agora Mas Acontece O trânsito é isso Então, galera Sei lá, cara Eu acho que Se você quiser colocar Da hora a marcha Mas o papo é esse Eu curti Achei da hora E esse foi o motovlog de hoje Meus 10 Motovlog bem tranquilo aí Porém fazendo um top speed pra vocês E a velocidade final que deu Foi um 5.8, né? Daquele jeito Galera, deixa a sua opinião de vocês aí O comentário E não esquece de deixar o seu like Beleza? Qualquer sugestão de vídeo Pode estar vindo escrevendo aí Que eu vou estar fazendo os corres aí Pra poder estar gravando Pra gente fazer O melhor possível aí Pra deixar essas Máquinas aqui top Demorou? Galera, vou ficando por aqui Até a próxima Só Fui